Pode ir, mas saiba que não vai voltar Se hoje eu choro aqui, amanhã eu vou estar Com meu verdadeiro amor, que não é você Pode ir, vivendo o amor do passado E se ela desistir, e te deixar de lado outra vez Não vou estar aqui, boa sorte pode ir E pra apagar as mágoas, beba a cachaça, Miriam Monteiro Juramos para sempre nos amar, agora você diz que vai voltar O seu antigo amor, que só te fez chorar Desejo o melhor para você, só peço que não vá se arrepender Pois se me quiser de volta, não vai ter O que eu tinha de melhor, eu te dei Quando você tava carente, eu estava lá Agora você quer voltar pra ela Não vá se arrepender Pode ir, mas saiba que não vai voltar Se hoje eu choro aqui, amanhã eu vou estar Com meu verdadeiro amor, que não é você Pode ir, vivendo o amor do passado E se ela desistir, e te deixar de lado outra vez Não vou estar aqui Boa sorte pode ir O que eu tinha de melhor, eu te dei Quando você tava carente Quando você tava carente, eu estava lá Agora você quer voltar pra ela Não vá se arrepender Pode ir, mas saiba que não vai voltar Se hoje eu choro aqui, amanhã eu vou estar Com meu verdadeiro amor, que não é você Pode ir, vivendo o amor do passado E se ela desistir, e te deixar de lado outra vez Não vou estar aqui Boa sorte pode ir, mas saiba que não vai voltar Se hoje eu choro aqui, amanhã eu vou estar Com meu verdadeiro amor, que não é você Pode ir, vivendo o amor do passado E se ela desistir, e te deixar de lado outra vez Não vou estar aqui Boa sorte pode ir Eu sou feliz com ele, contigo eu não era Chora, miséria, chora, miséria Ele sabe fazer gostoso, sinto muito eu sou sincera Chora, miséria, chora, miséria Miriam, montei, não deu valor, então chora, miséria Bota a altura, racha, chacha, chacha Eu te falei, pra me valorizar, você não quis me escutar Pintou e bordou comigo, agora quer voltar Mas tá me achando com cara de besta Pensa que esqueci que toda sexta Você se enfiava no motel Com aquela sua amante fiel E agora sim tô me sentindo amada Meu novo amor me faz sentir realizada Meu novo amor me faz sentir realizada Curou as mágoas do meu coração E fez eu esquecer toda aquela decepção E é muita cara de pau E é muita cara de pau você me procurar Eu sou feliz com ele, contigo eu não era Chora, miséria, chora, miséria Ele sabe fazer gostoso, sinto muito eu sou sincera Chora, miséria, chora, miséria Eu sou feliz com ele, contigo eu não era Chora, miséria, chora, miséria Ele sabe fazer gostoso, sinto muito eu sou sincera Chora, miséria, chora, miséria E agora sim tô me sentindo amada Meu novo amor me faz sentir realizada Curou as mágoas do meu coração E fez eu esquecer toda aquela decepção E é muita cara de pau você me procurar Eu sou feliz com ele, contigo eu não era Chora, miséria, chora, miséria Ele sabe fazer gostoso, sinto muito eu sou sincera Chora, miséria, chora, miséria Eu sou feliz com ele, contigo eu não era Chora, miséria, chora, miséria Ele sabe fazer gostoso, sinto muito eu sou sincera Chora, miséria, chora, miséria Eu sou feliz com ele, contigo eu não era Chora, miséria, chora, miséria Ele sabe fazer gostoso, sinto muito eu sou sincera Chora, miséria, chora, miséria E pra fogar as mágoas, beba a cachaça Miriam Monteiro Portão do Arraba Cachaça Chubande do safado, cachorro cruel Me deixou no chão, ainda tirou meu céu Não teve piedade, também não tem coração E afogou nesse copo toda solidão Levou dentro da sua mala o meu sossego Por isso é que eu não paro de beber tão cedo Quando olha nossas fotos, só vem raiva e rancor Eu morro de cachaça, mas não morro de amor Mas quando a saudade bate, eu faço questão de apanhar A vergonha na cara logo some e desaparece E o coração não te esquece Nem no meu cachorro coloca o seu nome Vai quitar azar e ele também some Seria uma maldade com meu coração Te comparar com meu cachorro é uma judiação Eu já tirei seu nome do meu sobrenome Não dá pra amar quem aparece e some Achando que eu estou sempre à disposição A minha cama não é seu parque de direção Mas quando a saudade bate, eu faço questão de apanhar A vergonha na cara logo some e desaparece E o coração não te esquece Nem no meu cachorro coloca o seu nome Vai quitar azar e ele também some Seria uma maldade com meu coração Te comparar com meu cachorro é uma judiação Eu já tirei seu nome do meu sobrenome Não dá pra amar quem aparece e some Achando que eu estou sempre à disposição A minha cama não é seu parque de direção Nem no meu cachorro coloca o seu nome Vai quitar azar e ele também some Seria uma maldade com meu coração Te comparar com meu cachorro é uma judiação Eu já tirei seu nome do meu sobrenome Não dá pra amar quem aparece e some Não dá pra amar quem aparece e some Achando que eu estou sempre à disposição A minha cama não é seu parque de direção Ai, 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 ai Monteiro Calma, relaxa, respira, vai contar até três O que tá passando também já passei Também já sofri, mas eu já superei Fica ali sem desespero, não vai ajudar E a já para de se lamentar Sozinha nesse quarto só vai chorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afunda na deprê porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada a sacada Não custa nada lembrar Isso é chip, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada a sacada Não custa nada lembrar Isso é chip, não é asa Calma, relaxa, respira, vai contar até três O que tá passando também já passei Também já sofri, mas eu já superei Fica nesse desespero, não vai ajudar E a já para de se lamentar Sozinha nesse quarto só vai chorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afunda na deprê porque não vale a pena Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada a sacada Não custa nada lembrar Isso é chip, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou-se jogada a sacada Não custa nada lembrar Isso é chip, não é asa Isso é chip, não é asa Sei que estou parado nesse posto há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora É que eu marquei com ele aqui Aguenta mais um pouco que ele deve tá chegando aí Pensando bem Tô achando que ele nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ele Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, foi só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Ateira parecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, foi só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Ateira parecer Aô, frentista Pensando bem Tô achando que ele nem vem E eu só tenho essa nota de cem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ele Aô, frentista Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, foi só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Ateira parecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, foi só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Ateira parecer Aô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com algo Me tira da reserva, foi só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Ateira parecer Aô, frentista Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele nem te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, aumente o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Zaraus vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Zaraus vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Põe aquela roupa e o batom Entra no carro Amiga, aumente o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Zaraus vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Zaraus vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca, louca Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pode ser que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Sua família é tão bonita, eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha Minha responsabilidade, eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vem lá Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite, se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada, nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar a volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar A farmácia não vende remédio pra saudade E pra apagar as mágoas Beba cachaça Miriam Monteiro Portal do Arrocha Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando deixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu E aqui nós dois estamos sendo acusados de adulterio Eu deixo esse cara Sei lá que essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação Na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Se arrependa esse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu E aqui nós dois estamos sendo acusados de adutério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação na nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Oh, nós somos bagunçados E arrependo esse pecado Oh, não quero advogado Quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados E arrependo esse pecado É bandido esse meu coração E até no prisioneiro da paixão É bandido esse meu coração E até no prisioneiro da paixão É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo E a mala é falsa, amor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E aí Não precisa falar Tô vendo a sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você é o terceiro que me perdeu 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 Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Oi Tudo bem Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Nos seus sonhos Será que te assustei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos só Estamos só Onde eu reparei no seu batom Sei que sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Digo, eu reparei tudo O Zebe tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos só Estamos só Onde eu reparei no seu batom Sei que sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Que o sorriso lindo que só você tem Digo, eu reparei tudo Digo, eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Fique sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Que o sorriso lindo que só você tem Fique sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom Que o seu perfume é tão bom Que o seu perfume é tão bom Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Nem sonho Hoje fez um mês que você pediu a separação e foi embora Eu nada fiz Eu nada fiz talvez Se tivesse dado amor Quando você pediu agora Não estaria no bar A beber e chorar Na sofrência Não dei carinho Atenção Te deixei na mão Por uma traição Quando o garçom Quando o garçom chegar Só quero avisar Que hoje eu vou me embriagar Só bebe e choro Só bebe e choro Bebe e choro Bebe e choro Por te amar Hoje fez um mês que você pediu a separação e foi embora Eu nada fiz Eu nada fiz talvez Se tivesse dado amor Quando você pediu agora Não estaria no bar A beber e chorar Na sofrência Não dei carinho Atenção Te deixei na mão Por uma traição Quando o garçom chegar Só quero avisar Que hoje eu vou me embriagar Só bebe e choro Bebe e choro Bebe e choro Por te amar Só bebe e choro Baby, choro, baby, choro, baby, choro por te amar Exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim e o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura e que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha, vou me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio do carro Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha, vou me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Tirian Monteiro Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras uma me interessa Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa vou fazer questão de quebrar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Você acorda a bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem Tem sorte que se beija bem Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Tô vendo dificuldade aonde não existe Tô sofrendo à toa Eu tô vivendo em crise Tô fazendo tempestade em copo d'água Não precisa nada Não precisa nada disso Você sabe Provo roupas e mais roupas Digo que não vou Tô me achando feia E o seu olhar mudou Se você soubesse o quanto eu te desejo Você pensava direito E não me diga que você já sabe dos meus pontos fracos Olha no espelho Olha no espelho Olha esse cabelo Olha esses seus olhos Olha você aí Você tá vendo do que é que eu gosto Olha no espelho Vê se olha esse cabelo Olha esse sorriso Olha esse corpo Eu prefiro estar nele que no paraíso Tá fácil Olha no espelho Esse é meu ponto fraco Provo roupas e mais roupas Digo que não vou Tô me achando feia E o seu olhar mudou Se você soubesse o quanto eu te desejo Você pensava direito E não me diga que você já sabe dos meus pontos fracos Olha no espelho Olha no espelho Olha esse cabelo Olha esses seus olhos Olha você aí Você tá vendo do que é que eu gosto Olha no espelho Vê se olha esse cabelo Olha esse sorriso Olha esse corpo Eu prefiro estar nele que no paraíso Olha no espelho Olha no espelho Olha esse cabelo Olha esses seus olhos Olha você aí Você tá vendo do que é que eu gosto Olha no espelho Vê se olha esse cabelo Olha esse sorriso Olha esse corpo Eu prefiro estar nele que no paraíso Tá fácil Olha no espelho Esse é meu ponto fraco